Olá, meu nome é Sarah Hornsby e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o exercício número 6 do método check-up de Peter Lucas Graff que foca na técnica estendida de cantar e tocar ao mesmo tempo. Num vídeo anterior de Flávio Tem Foco, Alexandre Braga deu uma aula sobre o exercício de Robert Dick baseado no EJ número 1 de Tafanel que usa a técnica de cantar e tocar ao mesmo tempo para abrir a sonoridade. Eu adoro este exercício também, mas hoje eu vou mostrar um outro exercício sobre a mesma técnica que é do livro Check-up de Peter Lucas Graff. E segundo Graff, o objetivo do seu exercício é encontrar uma posição relaxada e ideal da laringe, da garganta. Eu acho também que este exercício de Graff abre a sonoridade e é útil para treinar esta técnica estendida de cantar e tocar ao mesmo tempo como é aplicada no repertório contemporâneo de flauta. No exercício, Graff diz para cantar na oitava que você achar mais confortável e não tente cantar como um cantor de verdade porque nessa técnica você não vai acessar a ressonância em sua garganta. Você vai cantar mais como uma criança assim e vai soprar na frente da sua boca então cantando assim Então, como está tudo super isolado na frente da boca a outra consequência de não usar a ressonância é que o som do flauta não vai ser incrível também não. E uma dica geral que eu tenho também antes de começar o exercício é de não forçar a voz gritando porque isso dói. Agora eu vou mostrar o exercício. Você começa com um lábimo tocando o lábimo e depois você vai ativar a voz em intervalos específicos cantando mais ou menos em uníssono com a nota. Depois, segura o lábimo e canta o marpésio em lábimo maior. Para conseguir essa passagem sem muita oscilação da nota tocada na flauta é importante manter uma pressão constante. Depois, você vai cantar e tocar o arpejo ao mesmo tempo. E tocar o arpejo sentindo a posição do garganta que você treinou para a tal da nota. Depois, tem o mi bimom na segunda oitava e você vai cantar uma oitava por baixo, se possível, dependendo da sua voz. Agora, como o si bimom e sol são muito graves para a minha voz, eu não consigo cantar isso, eu vou transpor essas duas notas. E continuando, eu vou tocar o dó na segunda oitava e cantar uma oitava por baixo. E essa, para mim, é muito interessante porque, às vezes, o que a gente faz, a gente aperta, a gente tensiona a garganta subindo no segundo e terceira oitava, e assim... Eu estou tensionando a garganta, que não queremos fazer. E quando você faz o exercício segurando a voz, a posição da garganta, você vai ter que achar a posição correta com a boca. E, então, é bom para treinar uma posição relaxada da garganta, também na segunda e terceira oitava. Graff coloca depois uma variação que, na parte onde, normalmente, você cantaria, você faz frulato. E essa é excelente para treinar controle de frulato, que, às vezes, é difícil começar o frulato quando você já está tocando, sem uma explosão. Então, fica assim... E Graff tem uma série de transposições diversas para experimentar com essa técnica de cantar e tocar ao mesmo tempo. em vários registros e alturas. Então, resumindo, esse exercício abre o som, treina a posição da garganta, e treina a sensação de ficar com uma garganta relaxada, mesmo no segundo e terceiro oitavo. Mas também é muito bom para treinar, em geral, essa técnica, que se encontra bastante no repertório contemporâneo. Tem muitos exemplos, mas um exemplo que eu tenho na estante agora é a peça Cronos 2, do compositor brasileiro Roberto Vitória. E, estou olhando na última página, tem uma parte onde você canta e toca ao mesmo tempo uníssono. Não. E, cantando ao mesmo tempo, tem um efeito um pouco roqueiro. E, depois, no fim da peça, você segura um Dó grave e você canta uma melodia por cima. E, para cantar... E, para cantar... Agradeço a oportunidade de novo. Muito obrigada, Jônatas, e bons estudos. Tchau, tchau.